De volta com o Jornal do Meio Dia Especial desse sábado e olha, fim de semana, com friozinho, com chuva, nada melhor do que reunir a família para uma boa refeição, né? Se for uma comida típica da estação, melhor ainda. E é por isso que o Jornal do Meio Dia Especial desse sábado vai ensinar para você uma receita com pinhão. É o tradicional entreveiro. É uma delícia. Vamos conferir? Na semana passada, o pedido foi feito pela Brunio Graciliano. E hoje nós vamos mostrar uma receita feita com pinhão. Hum, bem típico dessa época. Para você que está do outro lado da telinha, deu água na boca? Então papel e caneta para anotar tudinho. Bom, eu escolhi a receita de entreveiro de pinhão. Começo com um fiozinho de azeite de oliva. Vou dar uma refogada aqui no alho picadinho. Eu gosto sempre de refogar o alho primeiro para ficar mais dourado. Agora eu vou acrescentar então uma cebola cortada em cubos. Depois que eu dei uma suada na cebola, né? Quando ela começa a ficar transparente, eu vou acrescentar o bacon também cortado em cubos. Eu já vou colocar o bacon para soltar a gordura dele. Quando eu ver que ele começa a soltar a gordura, que ele vai ficando mais douradinho, aí eu acrescento a calabresa, que também vai soltar um pouco de gordura. Os pedacinhos de bacon já estão mais douradinhos. Agora eu acrescento então a minha linguiça calabresa em cubos também. Vou acrescentar agora o lombo suíno cortado em cubos. E dá mais uma refogada, o mesmo processo. Agora que o nosso lombo já está douradinho, nós vamos acrescentar a alcatra também em cubos. Mais uma refogada para eu chegar no ponto da carne. Eu vou acrescentar um pouquinho de sal. Vou colocar pimenta preta moidinha. Na hora é sempre melhor, tá? Ela solta mais aroma. Antes de colocar os vegetais e o pinhão, eu vou colocar uma dose de cachaça. Só para dar o aroma, né? Vou também deixar ferver bem para evaporar o álcool. Como é que eu sei quando o álcool evapora? Pelo aroma, tá? Então eu vou, deixo ferver. E quando eu não sentir mais cheiro de álcool, é porque já está no ponto. Vou colocar agora os pimentões. Aqui eu coloquei o vermelho e o verde. Pode colocar o amarelo também. Deixa só eu dar uma refogada aqui, amolecer um pouquinho. Agora eu vou colocar, então, o nosso protagonista, o pinhão já cozido, descascado, partido ao meio apenas, tá? Então a gente coloca ali, equivalente a uma xícara. Vou acrescentar agora o tomate sem semente, em cubinhos também. Coloco ele no final porque eu não quero que ele se desmanche. Então eu não quero aquele molho. É só no finalzinho mesmo, só para dar um toquezinho especial, só para dar uma incorporada aqui. E por último, eu vou colocar salsinha picada. Está pronto o nosso entreveiro. Aqui eu coloquei umas fatias de pão torrado. Mas pode acompanhar arroz, pode acompanhar uma farofa. É um prato bem versátil e que é bem completo, né? Então ele dá aquela esquentada no inverno. Bom, Mari, para finalizar, agora falta, claro, eu experimentar, né? Vamos ver como é que está. Pegar um pimentinho aqui. Delicioso, viu, Bruna? Mari, parabéns, a receita está aprovadíssima. Obrigada. Para você que também ficou com água na boca, para tentar mais detalhes, inclusive o vídeo dos bastidores, pode acompanhar a nossa página no Facebook, também tem mais detalhes dessa receita maravilhosa. Ô, que maravilha, hein, Lisandra? Dá pauta boa essa para você, viu? E olha, é isso mesmo, a lista de ingredientes dessa receita, você pode conferir, acessa lá o nosso Facebook. Além disso, tem os bastidores da gravação também, né? Porque durante esse momento ali, é tudo de bom. Uma super produção para fazer uma receita. E é claro que você vai conferir tudo na nossa página no Face, que é Jornal do Meio Dia Itajaí. Lá você encontra aí, então, a lista de ingredientes, os bastidores e tudo mais que a gente sempre atualiza ali na nossa página. E obrigada, viu, a chefe, professora Mariana, que não recebeu, pena que eu não pude experimentar essa delícia, né? Mas, pelo jeito, estava boa demais. O Lucas experimentou. O Lucas não está aqui agora, mas depois eu vou perguntar para ele se ele gostou também. Está certo? Muito obrigado. O Lucas aí,